Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos bem-vindos. Esta é a minha casa, neste nosso momento de oração diária com a Palavra de Deus. Que bom que você está aí para que nós possamos rezar juntos. Nós estamos iniciando um novo mês e abrindo este mês de outubro, nós celebramos com toda a igreja Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Que nós possamos pedir a intercessão de Santa Teresinha e que com muita humildade no nosso coração, nós também possamos encontrar esta pequena via, esse caminho pequeno que nos leva até Jesus Cristo. Convido você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. O texto diz assim, Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houvere, dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, Saí pelas ruas, dizei, Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, Sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Nesta festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, Eu gostaria de trazer presente também os detalhes do Evangelho de hoje, Para enriquecer o nosso momento de oração. Assim como você, quando manda a sua mensagem, Seu comentário aqui nesse vídeo, Enriquece também a oração de todos. Vemos esse contexto. Jesus que escolhe 72 discípulos, E envia-os dois a dois. E o texto diz, Aonde ele próprio devia ir. Assim como Jesus escolhe 12, Agora, A necessidade aumenta. Precisa escolher mais pessoas. Por quê? Porque dizia assim, A mestre é grande, Mas os trabalhadores são poucos. Muitas e muitas vezes, Na evangelização e na missão que nós recebemos, Às vezes a gente se sente um pouco sozinho. E eu conversando com muitas pessoas, Essas mesmas pessoas, Salientam tudo isso. Dizendo, Olha, às vezes eu me sinto muito sozinho na minha missão. Me sinto muito sozinho na capela onde eu trabalho, Na paróquia onde eu trabalho. E eu precisaria de mais pessoas para me ajudarem. Essa é uma realidade da igreja de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos esforçamos, Parece que os horizontes se abrem. Não é a execução de um trabalho. É como portas que se abrem, Para novos horizontes, Novos desafios. E é assim que nós precisamos viver esse mês missionário. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha um grande sonho, De ser missionária. Ela queria levar Jesus Cristo Ao maior número de pessoas que ela conseguisse. Mas ela vivia dentro de um mosteiro. Ela era carmelita e vivia em clausura. Entre quatro paredes. Entre quatro muros. Dali ela nunca saiu. Mas sempre nas suas orações, Ela colocava A intenção pelos missionários. A intenção pelos sacerdotes. Por aqueles que levam Jesus Cristo para as outras pessoas. Ela faleceu com 24 anos. Ainda uma menina. Mas o seu ensinamento foi tão forte, Que ela foi escolhida Para ser a patrona das missões. Não pelo seu trabalho efetivo, Mas porque ela era uma pessoa de profunda oração e de intimidade com Deus, Onde ela trazia presente a realidade missionária. Ela tinha no seu coração esta consciência. As pessoas precisam conhecer Jesus. Creio que este seja o grande ensinamento para o nosso dia. Quando nós olhamos para este texto, Esta escolha dos 72 discípulos, Jesus que nos envia Para curar, Para atender as pessoas, As suas necessidades. E celebrando Santa Teresinha, Nós vemos que muitas vezes nós nos sentimos fracos. Mas precisamos nos fortalecer com os joelhos no chão, Fazendo a nossa oração. E é interessante no final do texto, Quando Jesus pede para que estes evangelizadores, Estes 72 discípulos escolhidos, Que eles possam anunciar que o reino de Deus está próximo. Mas o texto diz, Mas se você for mal recebido, Sacude a poeira dos pés. Mas mesmo assim, Dizei, Sabei que o reino de Deus está próximo. É o reino de Deus que está acontecendo. Muitas pessoas não vão aceitar. Muitas pessoas vão se afastar. Não vão te receber. Não vão te atender. Não querem saber daquilo que você traz. Mas deixe sempre muito claro, O reino de Deus está próximo. É este reino de amor. É este reino de paz. Que nós possamos, Nesta determinada determinação, Sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, Ao chamado que Ele nos faz, E nos tornar discípulos missionários. Assim como foi Santa Teresinha. Que ela possa interceder junto de Deus hoje, Por cada um de nós. E possa fazer com que o nosso coração se abrase. Que essa chama de amor que está no nosso coração, Possa incendiar novamente a nossa igreja. E que nós possamos fazer com que o Espírito Santo se torne presente. Faça a sua parte. Por isso eu convido você a deixar aqui o seu comentário, A rezar pelas intenções que são colocadas também. Assim como nós estamos fazendo. Deixe o seu like, curta aí. Olha, eu rezei por você. É uma forma de nós identificarmos quantas pessoas rezaram por nós. E assim também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Vamos receber a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.